Urgente! A fraude nas urnas já foi descoberta. As urnas já estão vindo com votos para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a maior fraude da história. Compartilhe ao máximo e vamos impedir mais esse crime. É, meu irmão, o negócio tá complicado. Aqui em Cordeiro o bicho tá pegando. O fórum aqui em Cordeiro hoje tá lotado de fiscal do TRE. Chegaram duas urnas aqui em Cordeiro por volta de meio-dia que quando eles foram lançar o código da urna, porque tem que lançar o código da urna no sistema do TSR, né, que é o Superior Tribunal Eleitoral dizendo que essa urna chegou zerada e etc, etc. A urna aqui de uma sessão aqui de Cordeiro do Rodolfo, que tem 327, se eu não me engano, 327 eleitores, a urna chegou com 139 votos já de Lula registrado na urna. E isso aqui em Cordeiro, interior do estado do Rio de Janeiro, interior do Brasil. Você imagina isso aí nesse Brasilzão afora, como é que não tá de fraude? Então esse é o meu medo. Uai, seu app de vídeos curtos.